Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é a Crise Santos, canal RDK Pinturas E hoje vou fazer um esclarecimento aí pra vocês É o seguinte, ultimamente aí tem muita gente que tá ficando chateado comigo Então com o canal, em questão de eu postar o vídeo e não mostrar o produto, a marca, o que que é O que que aconteceu, por eu não tá fazendo mais isso Praticamente eu não posso mais ficar aqui postando coisas sobre as marcas do produto A minha intenção maior agora é ensinar você a fazer algum tipo de coisa, entendeu? Mas infelizmente eu não posso tá falando assim, ó Marca tal, é isso, marca isso, marca aquilo Porque aconteceu um problema comigo aí, com a marca aí E a marca tava querendo até me processar Então a partir deste momento aí, eu peguei e falei assim Agora eu não falo mais nenhuma marca, nem bem e nem mal Porque eu não vou só também aqui, então, começar a fazer vídeo pra vocês Mostrando somente as coisas boas Porque acontecem muitas coisas ruins Tem muita marca de tinta, muito produto, que às vezes não são bons E aí eu acabo trabalhando com todas as marcas E aí o que acontece? Eu sou obrigado a só mostrar pra você aquilo que realmente é bom Não posso chegar e falar assim, ó, esse produto aqui não me atendeu bem Ele não teve uma boa cobertura Tive que dar 5 de mão de tinta E a marca é X Se eu falar isso, aí a marca vem querendo processar Vem falar que a culpa é minha, que é isso, aquilo, outro Agora se eu falo assim, não, esse produto aqui é muito bom Pode comprar, essa marca X aqui é ótima Eu aconselho vocês a comprar, indico pra você Às vezes eu posso fazer isso aí E você comprar e você usar na sua casa e não for boa Às vezes você não consegue usar ela da maneira certa e dar algum problema Ou às vezes vem algum lote com problema Isso acontece muito com a gente E aí você, do outro lado, vai falar assim, aí, ó O Cris nem falou que o negócio era bom, o negócio era bacana Mas não é bem assim que funciona Produto tal, ele falou que funcionava desse jeito Por exemplo, igual impermeabilizante Ah, produto tal Funcionava desse jeito e tal Mas aqui na minha casa não tá funcionando Então, gente, quando eu falo impermeabilizante Tipos de tinta, essas coisas assim É só vocês ir na loja, procurar o melhor Sempre vai ter o melhor Chega na loja, procura É igual o outro vídeo que eu fiz aqui Na questão de eu lavar o piso Não posso chegar e falar assim Ah, a marca é X Se você pegar o produto e usar de maneira inadequada Errada E aí mancha, suja Deixa uma mancha, uma marca Estraga o seu piso, alguma coisa Aí pode vir Ah, eu usei o produto que o Cris nem falou lá no canal Tal, mas aí, o produto aqui, ó Às vezes você não usou, às vezes, da maneira certa Aconteceu alguma coisa Que isso daí é normal, às vezes acontece até comigo E aí, entra em contato Fala, ah não, eu vi um vídeo O cara lá, tal, indicou, mostrou o seu produto Mas e aí, com qual autorização que o Cris nem fez esse vídeo? É, eu não autorizei ele fazer vídeo com o meu produto Entendeu? É isso aí que eu queria que vocês entendessem É, infelizmente, eu não posso fazer É, e eu nem ganho Falar a verdade pra vocês Eu também nem ganho Não tenho parceria com ninguém A única parceira aqui do canal, assim Que dá uma ajuda bacana aí Em ferramentas É somente a Atlas O restante, assim, eu não tenho É, esse contato Eles não fazem muita questão Mas eu fico na minha também Estou aqui pra fazer o meu serviço Mostrar pra você que está aí do outro lado Eu espero que você tenha entendido É, eu espero que você tenha gostado Tem o nosso curso aí Paredes Pintadas Acesse aqui embaixo, aqui Se você quiser ficar por dentro De mais novidades E aprender mesmo Tudo sobre a pintura Lá no curso também não mostro marca Mostro como que se faz Viu? Eu espero que vocês tenham gostado Um forte abraço Me desculpa Deus abençoe Fui! Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que vocês tenham gostado